Bom dia! Trago hoje para começar a frase de Edmund Burke, que viveu no século XVIII. O exemplo é a escola da humanidade, e só nela os homens poderão aprender. Aprenda com os erros dos outros. Os exemplos contidos na Bíblia são positivos e negativos. Nem sempre os exemplos são assim classificados, são apenas dados. Uma das mais trágicas histórias bíblicas fala de uma promessa tola. Um homem, Jefté, entrou numa batalha e, para vencer, prometeu que ofereceria em sacrifício ao Deus Eterno o primeiro que o recebesse quando voltasse vitorioso para casa. E a primeira pessoa a voltar foi a sua filha. Jefté fez uma promessa desnecessária com um voto que o Deus Eterno não pediu. Ao fazê-lo, ele se tornou um exemplo que nunca devemos imitar. Ao ler sua história, aprendemos a não ser tolos. Quando lemos as histórias dos reis do norte de Israel, observamos que todos eles agiram contra os padrões estabelecidos pelo Deus Eterno. O país acabou extinto. Tanta corrupção, governo após governo, tanta idolatria, dinastia após dinastia. Nenhum dos seus reis aprendeu com os erros dos seus antecessores. A história do rei Davi nos mostra facetas a imitar, como sua amizade com o Deus Eterno, e descuidos a não repetir, como o modo em que educou os seus filhos. Os acertos dos que viveram antes de nós inspiram. Seus erros nos ensinam. Bom, sigamos o Salmo 145, 14. Ó Deus, tu fortaleces os que tropeçam, e levantas os que caíram. Eu sou Israel Belo de Azevedo, e lhe digo mais uma vez, Bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo, e lhe digo mais uma vez,